Fala galera, beleza? Voltamos com a série mais esperada agora do canal Que é Dev Junior ou Dev Pleno E hoje a gente voltou aqui pra ver como é que tá o andamento Daquele projeto que estava com o Eric Que era o projeto que o Matheus pediu Ficar olhando vai complicar Só pra não ter trabalho Eita, dando corte nos estagiários E tá abusado E hoje a gente veio pra ver como é que tá o andamento do projeto que ele fez Que era o projeto que o Matheus pediu Que era o projeto interno pros nossos consultores Ué, você deveria ter feito Eu deveria ter feito, mas Ele pediu pra eu parar A necessidade dos usuários que pediram Como a gente falou no outro vídeo Tivemos que parar novamente um projeto administrativo Pra poder focar melhor no Desemprende da plataforma pros usuários Não é pra ficar de risinho não, cara Não é pra ficar de risinho não, isso é muito feio, cara Isso aí a gente tá deixando de atender nossos colaboradores Nossos amigos de trabalho, cara Então bora ver o que o Eric tá tocando agora E por que ele parou o projeto que ele estava fazendo Repito, eu parei porque ele mandou parar e fazer outra coisa Chega, já tô cansado O que que rola? Isso aqui ainda tá em produção Tô fazendo... Tá em produção Ainda tá em teste Tô fazendo algumas alterações E isso aqui é pra melhorar a gamificação da plataforma Então, tipo, aqui agora o usuário vai ver À medida que ele for acertando os dev-ups Como é que ele tá no ranking da temporada Nesse momento aqui tá em 1130 Na posição aqui Então, à medida que o usuário for acertando Ele vai subindo as posições E então, galera Por que que a gente parou o projeto administrativo Que o Matheus tava... Que o Matheus pediu pra gente Pra poder focar nisso aqui agora Vou passar o microfone pra quem mandou para o outro, né? Aí tu joga a bomba aqui e sai, né? Sumiu! Um dos pilares da DevMedia É a gamificação Por quê? Porque estudar A gente sabe que tem uma hora que tu fica de saco cheio de estudar, né? Então a DevMedia, ela tem uma mecânica de game Que te proporciona, tipo, um prazer melhor de estudar, tá ligado? Você estuda querendo passar um objetivo Querendo construir um objetivo Que justamente é a nossa gamificação A gente tem um ranking da plataforma E nesse ranking você vai se posicionando Conforme você vai evoluindo a tua carreira, o teu estudo Então a gente preferiu dar uma pausa No que a gente tava fazendo Pra focar nesse projeto aqui Pra tornar cada vez o estudo mais divertido, né? Então era o que trabalhou nessa parada aí A gente tá terminando de deixar pra poder publicar, né? Tá quase fechado ou já tá fechado? Tá fechado já praticamente, né? É, só tô corrigindo alguns errinhos que estavam dando aqui Aqueles detalhezinhos, cês sabem? Tá ligado aí A galera mais experiente aí tá ligado o que que é É, as famosas gambiarras Então como cês puderam ver aí, ó O Eric, na temporada de janeiro Ele é a posição... Aí, como é que fala? 1130 em primeiro, segundo e terceiro Porra, pelo amor de Deus Milésimo, centésimo, trigésimo Isso é porque ele estuda muito, né? Agora vem cá ver o meu o quê? Aqui, ó Eu sou o 854 Eu que não estudo, ele que fica estudando, fazendo exercício Se dá pra ver legal, vê se dá pra ver legal Ó, aqui, ó Não sei se dá pra ver legal, mas o número é 854 Parabéns! Isso aí tá quase pronto A gente vai publicar, acho que talvez segunda-feira, né? E depois desse pedido aí Tem outro pedido que também tá na casa pra você fazer O que que é? Explica pra galera aí, por favor Isso aqui vai ser desafiador, legal mesmo Por quê? Aqui na... No dashboard do usuário Tem essa parte aqui Que mostra a temporada de janeiro Hoje, como é que tá? Mostra os cinco primeiros colocados Só que... Poxa, isso pro cara, por exemplo, aqui Pegar um usuário que tá ali Por exemplo, o Fernando tá ali Em... Oquitogésimo... Quinquagésimo quarto Eu acho que é assim que se fala Não sei Pra ele não é interessante saber Quem é os cinco primeiros colocados Pra ele é interessante saber Quem é que tá ali no entorno dele Então, eu vou ter que fazer Uma função aqui Bolar uma query direitinho Pra poder pegar os dois acima Da posição do usuário E os dois abaixo Pra ele poder ver Quantos developers ele tem que fazer Pra passar o cara que tá na frente dele E assim por diante Só que tem alguns detalhes Que é... Quando o cara é primeiro Tá em primeiro colocado Não faz sentido Eu trazer os dois acima Até porque não tem Ele é o primeiro colocado Então, nesse caso Eu tenho que listar os quatro abaixo dele E a mesma coisa pro cara Que é o último colocado Não faz sentido eu trazer Quem tá abaixo Porque eu não tenho O cara é o último Eu tenho que trazer os cinco acima Os quatro acima Então, poxa A gamificação vai ficar muito melhor Isso vai ser desafiador Isso aí realmente Eu tô meio já em pânico Pra saber como é que eu vou fazer isso Mas, quando eu conseguir Eu venho contar pra vocês Nosso cinegrafista de hoje aí Vituxo Programador Diretor de arte Influenciador digital E cinegrafista agora Então é isso, galera Esses são os próximos projetos Que vão entrar no ar Na plataforma Então fica ligado Que daqui a pouquinho Vocês vão estar vendo Isso aí no dashboard de vocês E pra mudar de assunto agora Tem muita gente perguntando Sobre eles nos comentários Nossos queridos estagiários Então, galera O que houve nesse período aí? Nesse período Que eles estão meio escondidinhos Assim do YouTube Eles estão aqui estudando E metendo as caras No HTML e CSS Praticamente, cara O último projeto que eles fizeram Eles refizeram aquele projeto É aplicando o responsivo Flexbox É... E além disso Eles fizeram todas as missões Lá da carreira de front-end Se vocês foram lá na carreira front-end Existem quatro missões E eles completaram Todas essas missões E tipo, concluíram Essa carreira A partir disso Eles começaram a ter conhecimento Pra poder meter a mão no código E realmente colocar em prática O que eles vieram estudando Realmente Agora eles estão trabalhando Na função que o Eric fazia Assim que eu estou aqui na plataforma Dá uma resumida pra galera O que é essa parada Então, o que consiste nesse trabalho, galera? É fazer manutenção Nos artigos da plataforma Porque tem artigos muito antigos Artigos de 2006 2010 Que não estão Bem estruturados Então Eles estão pegando Esse conhecimento Que eles tiveram Com o conteúdo da plataforma E corrigindo os conteúdos Da própria plataforma E uma outra coisa Que aconteceu Que vocês não estavam cientes É que tem uma novidade Na equipe de estagiários Agora nós temos Quatro Então O que que rolou? Calma aí, cara Tamo gravando aqui Meu cumpadi Pô, tu já Já chegou agora E tá tumultuando a equipe Então, galera O que aconteceu? O João O João era nosso assistente De marketing aqui Cuidava das redes sociais Facebook, Instagram Só que ele começou A conviver com os estagiários E foi começando A ver os caras Evoluindo, né? Fazendo HTML Fazendo CSS E ele ficou naquela pegadinha De ah, quero ser programador Cedeu a tentação Da melhor profissão do mundo Então Ele resolveu Pedir oportunidade Pra migrar, né? Pra área de estagiário Pra poder fazer programação Estudar programação E hoje ele se juntou Com os nossos loucos Estagiários Que estão estudando Com a gente E ele entrou no barco Também pra estudar E vamos apresentar A galera ali E ver o que cada um Tá fazendo Bora lá O Thiago tá ali Tentando desvendar O mistério do Cubo Mágico Tá focado ali, ó Trabalhando muito Olha lá O trabalho do menino, ó Excelente trabalho, hein Mariano Trabalhando bem Gostando de ver Eu tô fazendo azul Tá um pouco complicado Pensei que tua função Agora era corrigir artigo Tá aqui a dois horas Aqui fazendo esse bagulho Então fala aí, Thiagão O que você tem feito aí Na plataforma? Conta pra galera Então, é... Eu, assim como Os meus colegas aqui Estagiários Estamos fazendo Correção de artigo É... No qual tem alguns Artigos antigos Que não estão no padrão De excelência Da DevMedia Deixa eu te dar um exemplo Aqui do artigo Que eu tô fazendo É... Ele tá um pouco zoado Tem que estar Num padrão diferente Tem até uns códigos aqui Que não estão nem aparecendo E esse artigo É do ano de 2011 O ano que o Vasco Foi campeão da Copa do Brasil E aí... Há mil anos atrás Já tem tempo isso Tiago nem era nascido Nessa época Então... E a gente tá corrigindo Então faz um passo a passo Coloca as classes Que foram pré-estabelecidas Com base do escopo Do site O que é o padrão O que é o correto A ser feito Agora vamos ali Eu vou atrapalhar a Poliana Ela me atrapalhou No início do vídeo Eu vou atrapalhá-la agora também E aí, poliwag Poliwag Suave Cara, eu tô aqui Corrigindo o meu artigo Quase matando o Tiago, né Porque, cara Esse garoto parece um tarado Corrigindo o artigo Que isso? Pô, o cara é um precoce, bicho Eu tô tentando chegar nele Tem uma semana Aí fica tipo Tô, né E o João, né E é isso Tô aqui corrigindo o meu artigo E é isso Tem muito o que falar Tá suave até agora Mas e aí Você tá tendo alguma dificuldade Na hora de corrigir o artigo Como é que tá sendo aí? Cara, então É que tinham basicamente Fez uma reunião com a gente E explicou tudo E aí no dia seguinte A gente passou o dia inteiro Perturbando ele Ele literalmente Não conseguiu ficar Dez minutos sentados Só o dia seguinte não, tá? Tira Tem uns três dias Que a gente não te chama Ontem porque eu tava Home office E bloqueei eles no WhatsApp Mas antes de ontem Eu só te chamei uma vez Antes de ontem Mas foi a cota do dia Tem a cota do dia Ele estabeleceu isso Mas, cara Tá suave Porque o Eric Sempre muito prestativo E ensinou tudo pra gente Ficou tipo A nossa dispor Então Fluiu muito E é isso Agora, galera Antes de partir Para a nossa surpresa Nosso novo integrante Só dar um feedback Para vocês aí Vocês não estão vendo A Fanny ali Que é a mesa dela ali Porque ela tá de quarentena Então um abraço aí Fanny Estamos te aguardando aqui Para o próximo YouTube E agora falar com ele O cara que tá doido Para aparecer no YouTube John Dolabella Fala pra gente aí, cara Como é que foi Que você se despertou Para a programação Então, rapaziada Eu preciso no mínimo Tá ligado? De dez horas Para pensar No mínimo Dez horas Dez horinhas eu penso Tá ligado? Venham com depoimento Irmão Eu não consigo É só falar, irmão Irmão Eu não consigo Uma hora depois Boa tarde a todos Tá ligado? Meu nome é João Quero dizer que eu estou Muito nervoso De estar fazendo Esse bagulho aqui Tá ligado? Mas os caras Estão enchendo o meu saco Então como a rapaziada Disse aí, ó Aquele maluco ali O Fernando falou Tava no marketing Chegou esses três aqui Para me acompanhar Tá ligado? Aí eu fiquei com vontade De aprender programação E agora eu estou aqui É isso É nóis Boa tarde a todos Bons códigos Pô, a história real Que deu vontade de fazer Eu falei Pô, vou fazer, mano É, tá bom Então beleza, galera Acho que foi isso Deu para matar As saudades estagiárias A gente viu o que eles estão fazendo E no próximo vídeo Que eles forem gravar A gente vai fazer um desafio especial Para eles Front-end Com tudo o que eles aprenderam Durante as missões Até para a gente ver O que eles aprenderam De fato Vocês realmente aprenderam Exatamente Vou botar a prova de fogo Real Então não perde aí Acompanhe o canal Um beijo e abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho